Muito bem, estamos com o vereador Charles Gomes aqui na Câmara Municipal de Apuiaréis. Charles acabou de ter uma sessão, uma sessão da Câmara hoje bastante movimentada, o público presente, a casa cheia. Isso é sinal de que a democracia está avançando, de que as pessoas estão confiando mais no legislativo apuiariense? Isso mesmo. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Eu acho que as pessoas cada vez mais estão se preocupando com o seu próprio futuro, com o futuro do município e estão querendo saber os trabalhos dos seus vereadores, dos seus escolhidos para os representar. Não basta nós votarmos, nós temos que acompanhar esse processo de votação, saber aquilo que está sendo discutido e qual se a maneira que aquele seu vereador ou prefeito que você votou está agindo corretamente e atendendo aquilo que você queria. Dentro desse contexto aqui do município de Apuiaréis mudou, quando muda uma legislação, muda também a administração, no caso houve uma mudança geral aqui no município de Apuiaréis. Como é que você, apesar de ser jovem, é experiente? Como é que você está vendo essa mudança? Isso é um crescimento, deu uma estagnada? Como é que você está vendo essa situação aí? Bem, nesse primeiro momento é complicado a gente dizer a evolução que se dá em apenas dois meses. São dois meses de trabalho do prefeito municipal, é um novo gestor, uma nova maneira de administrar, mas eu acredito que daqui a algum tempo nós vamos poder refletir bastante sobre essa vertente, se nós estamos caminhando de uma maneira correta ou não. Porque toda administração é uma novidade. apesar do nosso prefeito Voz já ser um prefeito, uma liderança municipal, com grande experiência, que já foi vereador, já foi prefeito por oito anos, então ele já adquiriu mais experiência por conta de toda essa vivência aqui no município, porque em 2008 também foi candidato, não foi eleito, não abandonou o nosso município, viu o que ocorreu durante esses anos no nosso Apuiaréis, então ele vai se trabalhar para que alguns problemas sejam resolvidos. Eu acredito que ele vai ter um grande sucesso daqui a um tempo. Não vai ser de imediato, até porque todas as administrações, elas requerem um certo tempo para conseguir se ajustar financeiramente, organização de pessoal, secretarias, então assim, é um grande desafio. Existem algumas reclamações, vereador, sobre, naquela arrumada da mala, arrumada de caçoar, aquela balançada, e algumas pessoas se sentiram perseguidas, algumas pessoas, eles, isso aí não é segredo para ninguém, que realmente foi cortado algumas horas, né? Como é que você vê isso aí? É necessário? Ou é uma questão mesmo administrativa? Como é que você vê isso aí? Eu vejo como uma situação administrativa, que ocorre sempre com a mudança de governo. A mudança de gestão, ela requer um trabalho com pessoas parceiras, com pessoas que vão direcionar o prefeito para aquele objetivo que ele está querendo naquele momento. Então, assim, nós precisamos trabalhar com o grupo coeso, porque a empresa pública, como a administração pública, ela vai trabalhar dentro do que é dito por lei. Diferente da empresa privada, que só não faz aquilo que está na lei. Vereador, e concurso para Puiarés, quando é que tem? O prefeito municipal já pegou o nosso município com esse A de concurso, que vai ter concurso, suspeito temporariamente. Está sendo feito o apanhado das vagas, e eu acredito que nesses dias já deve estar saindo o concurso público, para que até o meio do ano nós já tenhamos aí provas e que todo esse processo listatório e de celebração do concurso, ele já tenha terminado. Muito bem, a gente, assim, agradece a sua disponibilidade de tempo de nos ouvir e fica à vontade para você deixar um recado para os nossos internautas do blog Notícias de PT Costa, e eu sei que você tem muitos adeptos nas redes sociais. Sim, muito obrigado ao povo de Puiarés, mais uma vez, por ter escolhido o concurso representante. Garanto que farei o máximo.